A Secretaria de Governo da Presidência da República acaba de divulgar nota com mudanças na liderança do governo no Senado. A nota diz, em razão dos fatos que tomamos conhecimento no dia de hoje em relação ao líder do governo no Senado, o senador Delcídio Amaral, informamos que será escolhido novo líder na próxima semana, respondendo interinamente nesta semana os vice-líderes do governo naquela casa. Termina a nota. São vice-líderes do governo no Senado os senadores Hélio José, do PSD, do Distrito Federal, Paulo Rocha, do PT do Pará, o Eriton Fagundes, do PR de Mato Grosso e Teumário Mota, do PDT de Roraima. A mudança ocorre em função da detenção pela Polícia Federal na manhã de hoje de Delcídio Amaral, que ocupava a liderança do governo no Senado. Ele foi acusado de tentar obstruir investigações da Operação Lava Jato. Luana Karen, direto do Planalto.